Não é de hoje que as escolas de samba têm problemas com o quesito horário, para realizarem os seus ensaios. O presidente da Associação de Carnaval de Novo Hamburgo fala dos problemas e cita os novos horários de ensaios das agremiações. Nós temos um documento que a gente entrou na Secretaria do Meio Ambiente, para prorrogação de horário, como todos os anos. Nós tivemos também uma reunião com o promotor Sandro, e é onde que ele nos pediu, se houvesse um acordo entre a Prefeitura e as escolas. Só que, pode ter um acordo, mas é que a lei federal, ela supera a municipal e a estadual. Mas tendo um acordo, até melhor para a gente, a questão do horário, seria horário de domingo, de quinta a domingo, até as 22, sexta e sábado até as 2 horas. João Neves ainda cita que as denúncias partem da própria comunidade, que fica próxima das escolas de samba. As pessoas têm que entender que carnaval se faz em dois meses, e é dois ensaios só, por escola. Então, a gente sabe que quem não gosta, se sente mal um pouco, mas tem muitos que gostam. Vamos pôr o cruzeiro, o problema está todo mais no cruzeiro. O cruzeiro tem quase 90 anos e sempre teve carnaval, e os vizinhos ajudam. Agora, se mudou algumas pessoas para lá, que estão tentando modificar uma coisa que já é tradição.